O senhor falou que o mundo inteiro está preocupado com a Amazônia, o senhor tem um olho diferenciado para a Amazônia, são 40 anos, né, analisando e estudando a situação do aquecimento global, o mundo inteiro está preocupado, o Brasil está preocupado, o governo brasileiro está preocupado com a Amazônia? Olha, infelizmente, já há muitos anos, aquelas políticas efetivas que estavam reduzindo muito o desmatamento na Amazônia, até 10 anos atrás, elas foram gradativamente sendo abandonadas e elas foram praticamente totalmente abandonadas no governo federal atual, quase 3 anos e meio, e isso fez com que os desmatamentos explodissem nos últimos anos, a degradação florestal também, que ela começa sempre com a extração seletiva de madeira, que na Amazônia praticamente quase toda, acima de 85% é totalmente ilegal, associada com o crime organizado, e também com o aumento do número de incêndios na floresta, né, o incêndio, ele, muitos, do fogo, que é muito utilizado nas pastagens, ele passa por uma área de floresta e também se coloca muito fogo na floresta para derrubar a floresta, então, esses elementos todos, eles explodiram nos últimos anos, também um enfraquecimento muito grande dos órgãos ambientais, do marco legal, isso deu uma sinalização para aqueles que querem desmatar, e principalmente, esses são o crime organizado, acima de 95% dos desmatamentos da Amazônia são ilegais, então deu um sinal verde para esse crime organizado, para ir em frente e acabar com a Amazônia, então nós temos realmente que mudar esse quadro no Brasil e temos que fazê-lo de forma muito urgente.